O que é isso que eu queria? Só isso que eu queria. Beleza. Muito obrigado. Agora já tô mais tranquilo. Isso é Poké-mofilia aí, mano. Agora pronto. Agora a gente pode falar com todo mundo, porque aqui o pessoal tá com a cara de quem quer lutar, mas aí a gente já tá preparado, já. Vamos lá. Já foi. Restaurante onde tem as batalhas que a gente vai depois. Tinha uma casinha aqui, né? Aqui é o carinha do Shiny Charm. Bom, então é o restaurante mesmo. Fazer as batalhas aqui no restaurante. Salvar só porque faz tempo que eu não salvo. Vamos para o escadão. Tem um Luxray e Polyreal. Vamos para o pau. Aqui o negócio está muito louco. O Oliur vai tomar um Mega Drain já e um... E o Luxray vai tomar um... Um Glare aí para ficar paralisado para ver se ele não atrapalha a nossa luta aqui. Boa. Mais um aí. E você já começa... Ó, Najas, já começa a tacar o Luxray já. Esperava mais para ser honesto. Esperava mais. Bom, o Oliur já foi para o espaço. Forte, forte. Tem que a gente ter mais sucesso com o Ácido. Não, o Kurt estava melhor. Apesar de não ser Stab. Será que ele mata Najas? Acho que não, hein? A gente está com o primeiro. Acho que a gente ganhou já. É, a gente ganhou, ganhou. Boa. Beleza. Agora, o casal de senhores aqui. O Pokémon cara deve... Meryl e Dansparce. Então, Meryl vai para o buraco com o Mega Drain. Dansparce. Fica paralisado aí. Fica quietinho aí enquanto a gente está lutando aqui. Quando será que vai ao Plum na Plum de... De Giga Drain. Porra, não morreu? Ainda bem que não foi na Najas. E ainda bem que o Meryl vai morrer no próximo turno. Está perigoso isso aqui, hein? Mata o Meryl e você pega uma... Pega uma Super Potion. Não foi isso, não. Najas, não. Garantir que não vai morrer ninguém, né? Beleza. Fica a vida cheia agora. Ele não ficou paralisado nem uma vez, né? Boa. Já diminuiu a defesa. Nosso Crunch vai dar mais dano. Nosso próximo Crunch, né? O Mega Drain é golpe especial. Então, não adianta nada ter abaixado a defesa. Mas tá bom. Tá bom. A gente está no nível 1 de 27 já, né? Porém, 26. Esperar um pouco mais, mas tá bom. Paralisado. Boa. Agora sim. Agora sim. O Crunch vai dar mais dano. E agora ele morre. É, já era. Já era. Beleza. Beleza. O Cellite, Rebeca e o... Eita, 10.800 de Gnana. Porra. Mãe e o filho agora. Não deu tamanho e filho. Nem vi quantos Pokémon. Três. Chega a acabar lá com esse Swineb antes que ele use um golpe de gelo na gente, hein? Boa. Barboa o Thiago. O Mega Drain deve dar um belo dano nela. E aumentou. Especial defesa, né? O Crunch está bem forte, hein? Gostando de ver. Eu acho que o Ar... Apesar do Ekans ser mais focado em Special Attack, o Arbok é mais focado em ataque. Por isso até que o Acid ficou pior do que já era. E o Crunch ficou melhor. Bem melhor do que era o Bite. Vambora, né? Vamos kick aqui já. Foi pro saco. Muito bem. Vamos ver se é isso aí mesmo? Não. Ah, sim, sim. O ataque está melhor que o Special Attack. É o contrário do que era a Ekans. Quatro Pokémon. É o Karen. Não é oатели do que era. É o lugar de poder. É oento do que era. É o tipo 3, tá? Medisha, ele é psíquico e lutador, significa que é melhor eu bater nele com o golpe poison ou é melhor eu não bater nele com o golpe poison, fica aí a dúvida né, Medisha é melhor eu não bater nele com o golpe poison e o Aegon é still dark, Aegon não, esse é o Laeron né, still rock hum hum, vamos fazer o seguinte, eu vou manter o Florencio aqui batendo, deixando o Medisha poison e vou colocar o leak aqui para dar um rock smash no Laeron, a diferença de level está muito grande não, vamos para o truck hum 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 E você vai de... Tá, que lutador, Vital Throne no laden. Hum... Esperto, hein? Aumenta na defesa. Vai conhecer o suficiente? Acho que vai. Ele vai ficar nem amarelo. Nossa! Bem forte. Bom, bom. 4x, stab. A gente já morre, não pode? Não morre nada. Morre nada. É nada! Podia, né? É... Mas não. Hum... Mais um Mega Drain aqui e a gente tira... Tira o Florencio, tá? Vai ficar com um Mega Drain só de PP. Mime Jr. Ai, 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 ai. Boa. Groove Isle. Boa. Bom, derrotamos todo mundo aqui do restaurante. Bom O rio 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 O rio